É a grande liquidação de verão aqui da Telha Norte, a liquidação 97 da Telha Norte. Exatamente. Estamos começando o ano arrebentando, Zé Luiz. Gente, olha, os preços estão muito bons mesmo. Eu não vou falar em porcentagem de lucro e tal, porque o negócio é muito grande. Tem coisas com desconto que você vai cair, vai cair pra frente, tá? Tem coisas com 30%, 40%. Nós mostramos na semana passada, isso. Média, sabe, é pra arrebentar, é começar o ano arrebentando. O detalhe, essa é a promoção só à vista ou não? Como é que você faz? Os preços que nós vamos mostrar, já com 12% de desconto. Exatamente, é o preço já líquido à vista, mas tem outras condições de pagamento. A gente pode pagar em 10 pagamentos, se quiser. Com 20% de entrada e 9 pagamentos iguais mensais, ou se não, em 8 pagamentos sem entrada. Gostaram? Vamos mostrar algumas coisas, vamos seguir pra esse corredor aqui. Vamos. Vamos na parte de revestimentos, pisos, o que nós vamos mostrar em primeiro lugar? É ali, né? É isso que é da Porto Belo. Vem cá, que eu vou te mostrar, olha, dois produtos da Porto Belo. Primeiro, o revestimento arquiteto alumínio, que é esse daqui, né? Isso. É esse daqui. Revestimento Porto Belo, 10,10, arquiteto alumínio extra, saindo por R$ 9,99 o metro quadrado. R$ 9,99. Esse daqui, olha, é Porto Belo também, é o Amazonas Madeira, medindo R$ 10,10 também. R$ 10,10. R$ 11,99 o metro quadrado. R$ 11,99 o metro quadrado. Estava vendendo esse produto a R$ 16,17. Que era o valor normal. Exato. Aproveita, gente. É a liquidação de verão R$ 97 aqui na Telenote. Agora nós vamos tentar chegar até o fundo lá. Vamos ver se dá pra chegar. Tem bastante gente comprando. Vamos por onde? Por aqui? Vamos por aqui. Por aqui. Vamos passar aqui, olha. O pessoal tá comprando. Vamos pedir licencinha aqui, quer ver? Dá licença um pouquinho, por favor. Licencinha, só um pouquinho, 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 pouquinho. Vamos pra cá. Vamos mostrar pra vocês uma promoção na parte de gabinetes. Você vai gostar. Então, isso aqui, piso, revestimento, azulejo, você encontra com preço facilitado. Agora aqui, ó. Vem cá, cadê você? Ah, vem cá. Tem mais produtos. E aqui entra uma promoção especial de gabinetes. Eu vou te dar um exemplo. Mais de 25 mil itens. Mais de 300 marcas, as mais famosas, consagradas do mercado. Então, você que tá construindo ou reformando, aqui nós temos tudo que você precisa. Vem cá, olha. Vamos mostrar aqui um gabinete. Seria essa parte aqui de baixo. É, o gabinete se mova um abanheiro reto de um metro em Mógnon, saindo por R$ 199,90. R$ 199,90. Tá, isso aí, ó. Sem a Cuba e essa parte... É aqui, tá ok? Gostaram? E há outros modelos, olha. Tem muita coisa mesmo. Você pode comprar à vista com 12% de desconto ou em várias formas de pagamento. Uma delas em 8 vezes sem entrada. Sem nada agora. Primeira pra 30 dias. Venha! De segunda às sexta das 8 às 21 horas. Sábados das 8 às 18. Só não abre no domingo. Telenorte, marginal GT, R$ 7.849, ao lado da ponte da Freguesia do Ó. Também ali na Francisco Morato, né? Exatamente. R$ 4.228, no Butantã. E o showroom na Avenida Brasil, número R$ 2.200, Jardim América. Esquina com a Rebouça. Telefone 0800-12-0266. Porra pra cá. É imperdível essa promoção. É liquidação. Vem, vem, vem. Porra.